Oi, eu sou a Marluce do blog Fala o Melhor do que Escrevo. Esse é o Léo, que vai ganhar o presente Léo. Léo, olha pro papai. Olha lá! Ele vai ganhar o presente do painel de atividades. Vamos ver a reação dele. Então, aqui tá o painel do Léo. Vamos trazer o Léo pra ver o painel. Vem, Léo! Ah, Léo! Ah, Léo! A princípio, deixei as portinhas abertas pra ele ver. Custou, meu amor? Foi! Léo Léo Nem te ligo Dois Léo E é isso Pelo jeito Léo ainda tem muito Que descobrir No painel Mas acho que ele Aprovou Ok Vou ficando por aqui Um abraço 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 Um abraço